Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o gosto do cloro do Bastien Ville Eu acho que é assim, é um autor francês Esse livro foi publicado pela Leia Pelo selo Barba Negra, que é um selo que nem existe mais Mas eu tava querendo ler esse livro fazia muito tempo Ele tava assim na minha lista, fazia anos E por algum motivo eu meio que tinha esquecido Deixado de lado e tal E mês passado eu, mês passado ou retrasado Eu encontrei um post que falava sobre a obra dele E eu, nossa gente, eu ainda não li isso Enfim, consegui comprar esse aqui E hoje eu queria falar um pouquinho sobre ele pra vocês Esse aqui é uma graphic novel Que vai contar a história de um menino Que tem problema de escoliose E é aconselhado pelo fisioterapeuta Bem no comecinho, tipo na primeira página da obra A nadar, porque isso ajudaria o processo de tratamento dele E exercício pra fortalecer E o que a gente tem no livro é ele na piscina Basicamente é esse todo o enredo Ele começando a nadar Mas a gente não sabe o nome dele E fora as cenas com o fisioterapeuta A gente não sabe mais nada sobre ele Então a gente não sabe o que ele trabalha O que ele estuda, onde ele mora Como que é a vida dele, do que ele gosta A gente percebe que ele tem uma não vontade de nadar Ele não tá empolgado com isso Mas a gente sabe muito pouco sobre o personagem Ele tem dois momentos de interação principais nessa piscina Um com um amigo que acaba indo junto com ele uma vez E outra com uma menina que ele acaba conhecendo na própria piscina O do amigo ainda tem um pouquinho mais de diálogo Um pouquinho mais de informação Porque eles já se conhecem Mas tirando isso a gente continua sabendo muito pouco Sobre todos eles A gente basicamente tem só os momentos em que eles estão nadando Ou que eles pelo menos já estejam na construção ali da piscina Nas redondezas Basicamente o quadrinho inteiro tem essas tonalidades Então tem as cenas que ele tá com fisioterapeuta Que são esse tom meio marrom, meio cinza Mas se não toda a HQ tem esse tom meio esverdeado Tem um pouquinho às vezes ele chegando na construção e tal Mas enfim Ele no começo é muito desajeitado com nadar Ele meio que não sabe, não sabe fazer os movimentos Isso é muito interessante Fica muito claro pelos desenhos A gente consegue ver como ele tá fora do lugar dele Ele parece deslocado, parece isolado Aquele não é o mundo dele Essa menina que ele encontra nada muito bem E acaba ajudando ele um pouquinho nesse processo De ensinar ele alguns movimentos um pouco melhores Tirando ela a gente percebe também um certo desconforto dele Por nadar com tantas outras pessoas estranhas Que ele não conhece Ele tem quadros em que mostram essas outras pessoas E a gente fica com essa impressão de que ele tá bastante desconfortável Eu achei muito interessante a maneira com que ele conseguiu passar pra mim Pelo menos tantos sentimentos, tantos conflitos do personagem Com quase nenhuma palavra e com nenhuma informação pessoal sobre ele Isso eu achei bastante impressionante Porque é uma característica do traço dele Carregar toda essa quantidade de informação E é curioso, mas eu acho que todo mundo que já nadou numa piscina Vai sentir cheiro de cloro Porque o tom ficou muito parecido É a maneira com que ele desenha os corpos na água Também é muito legal Então as tonalidades que mudam E a gente tem esse cheiro de cloro Que é muito característico da piscina E pra mim, pelo menos É um cheiro que veio muito à memória Enquanto eu lia Que é bem curioso É uma sensação Que eu acho que eu não lembro de ter tido tanto com um livro antes Gente, agora eu queria fazer um comentário Que eu acho que é melhor mais pra quem leu Não é exatamente um spoiler gigante Mas se você tá interessado em ler essa obra logo Eu acho melhor você parar de ver o vídeo por aqui Mas pra você que já leu A parte em que a menina fala com ele debaixo d'água E a gente não sabe o que ela fala Me lembra muito aquela cena do final de Lost in Translation Da Sofia Coppola Que é o Encontros e Desencontros Em que o Bill Murray O personagem do Bill Murray Fala alguma coisa na orelha da personagem Da Scarlett Johansson E a gente não sabe o que é E eles estão todas naquela situação De a vida vai mudar A vida não vai mudar E esse conflito pessoal E a gente não sabe como a história termina E no fim eu acho que o sentimento Que ficou pra mim desse quadrinho Foi parecido Porque ela fala essa coisa pra ele debaixo d'água A gente não sabe o que é Ele também não sabe o que é E fica Ah, na próxima vez eu te falo E ficou essa expectativa De o que é isso O que vai acontecer O que não vai acontecer Será que ela falou alguma besteira qualquer Ela falou alguma coisa séria Enfim, eu achei interessante Me dá uma agoniazinha Mas eu achei interessante como desfecho Porque eu acho condizente com o resto da obra Afinal a gente não sabe nada deles E a gente continua não sabendo nada deles Então, apesar da curiosidade Eu achei que foi um final bacana Não sei o que vocês que leram acharam E bom pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo e até logo